E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô aqui pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Universidade de Chile, que se enfrentam nesta quinta-feira, dia 26 de abril, a partir das 19h15 no Mineirão. É importante ficar atento ao horário, tá? Não é aquele horário tradicional de 9h30 da noite. O jogo é 7h15 da noite. E o Cruzeiro joga a vida aí na Copa Libertadores, né? Tem apenas dois pontos na competição, enquanto a Universidade de Chile tem cinco. Com uma vitória, vamos empatar com os chilenos na classificação. E caso a gente vença por dois gols de diferença, a gente os ultrapassa e vai terminar essa rodada em segundo lugar no grupo. Vamos para as prováveis escalações, começando pelo time do Cruzeiro, que deve ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Dedé e Léo, lateral direita Edilson, lateral esquerda Egídio, no meio campo os volantes Henrique e Lucas Silva, a linha de meias com Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta, e o Sassá no comando de ataque. É importante ressaltar que essa é a escalação mais provável, considerando a forma do time jogar, e também as últimas partidas, né? Os desempenhos recentes. Mas é claro que existe também a possibilidade de haverem outras mudanças aqui, já que o Mano Menezes fechou aí os treinamentos dessa semana, a imprensa também não teve acesso. Então só teremos certeza da escalação na hora do jogo. Acredito que os três nomes mais prováveis de entrar na equipe são o Manco Ejo, ele que foi titular nas duas últimas partidas, ele poderia inclusive tomar a vaga do Robinho, ou até de um dos volantes, né? Jogando um pouco mais recuado. O Rafinha, que é um jogador de velocidade pelos lados, pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, foi titular lá no Chile jogando inicialmente pela direita, e no segundo tempo, após algumas mexidas, foi jogar do lado esquerdo. Acredito que ele ficará como opção de banco, mas também não vou me surpreender se ele for titular aqui na vaga do Robinho. A outra opção é o Raniel, atacante que disputa a posição com o Sassá, ele que foi informado que estaria liberado pelo departamento médico essa semana, mas a gente não tem certeza se ele está treinando ou não, justamente porque os treinos têm sido fechados. Mas é bem provável que ele esteja entre os relacionados, acredito que não vai começar jogando, mas deve ser pelo menos opção do banco de reservas, ok? Já a Laú, né, Universidade de Chile, deverá ir a campo com o goleiro Johnny Herrera, a zaga com o Vilches, Echeverria e Rara, a linha de meio campo com o Rodrigues como ala direito, o Reyes como o primeiro volante, o Pizarro, meio campista que sai mais pro jogo, e o Borseju, que é um meia ala pelo lado esquerdo, mais adiantado o Arauz, que é um meia atacante, que deve jogar mais pela esquerda, o Soteudo, que se aproxima um pouco mais do centroavante e atua mais pela direita, e o Pinija, que é o homem gol da equipe. A Universidade de Chile também não vive grande momento, inclusive perdeu por 6x1 no Campeonato Chileno na última rodada, a partida no domingo, mas jogando com o time reserva. De toda forma, o treinador, o Royos, também está ameaçado de demissão, caso o time não consiga render mais, e se o Cruzeiro fizer um grande jogo e vencer bem a Laú, é possível, inclusive, que os nossos adversários fiquem sem treinador após a partida. O meu palpite pra esse jogo vai ser Cruzeiro 5, Universidade de Chile 1, o Cruzeiro marcará duas vezes com Sassá, uma com Thiago Neves, uma com Arrascaeta e uma com o Dedé, e o gol da Universidade vai ser marcado pelo Arauz, beleza? Bom, galera, se gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para manifestar as suas opiniões, também deixar seu palpite para o jogo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!